A todos, inclusive a quem nos assiste pela TV Senado, é uma honra estar ao lado do senador Cidinho Santos, Mato Grosso, posso dizer quase o meu conterrâneo. Pessoal, por essas minhas andanças como interventor e liquidante, já me perguntaram aqui da outra vez por onde eu tinha andado e andei pelo Brasil todo como interventor e liquidante, que é o 15º fundo de pensão. Então, o melhor trabalho que eu fiz, começo a dizer, foi em Mato Grosso, no fundo de pensão do Banco do Estado de Mato Grosso. E quando eu cheguei lá com esse meu jeito nordestino, cearense de ser, os participantes não me desconheciam e, como é normal em todo fundo de pensão, eles mostraram uma desconfiança. E a concretização dessa desconfiança, eles fizeram um abaixo-assinado para o senador Cidinho, ele aqui em Brasília, depois ao próprio governador que aqui veio, Simval Barbosa, e depois meu amigo Palma, que assumiu no lugar do senador como senador interino lá. E eu tenho essas relíquias, esses abaixo-assinados lá. E hoje eu tenho por prazer o último baixo-assinado que é de agradecimento à minha pessoa, aos participantes, inclusive do doutor Palma, que bem sabe, me agradecendo pelo trabalho que eu fiz. E digo a vocês que o melhor trabalho que eu fiz foi lá em Mato Grosso, nas minhas andanças. Por quê? Porque com ajuda, assim, conversando com a Justiça do Tribunal, eles sabem isso, a Justiça, a Carta da Vara lá, a gente conseguiu partir do zero e pagar todos os participantes, chegar e emitir precatório e conseguir com o Tribunal de Justiça aquele pagamento, todo mundo botou o dinheiro no bolso. Então, foi um trabalho sensacional pela curteza, pelo pequeno espaço de tempo que a gente fez isso lá. Se a gente não encerrou o fundo de lá, se deve a demandas judiciais. Só isso. Financeiro. E eu falo isso, pessoal. Para servir, para servir, vamos dizer assim, de pano, de fundo, o que acontece num postado não é diferente. Então, eu cheguei chegando, que nem diz a poetisa lá, conterrânea do Marco, do nosso belo Rio de Janeiro, cheguei chegando, Ludimido, e o pessoal vendo meu jeito cearense de ser ficou desconfiado. Lá, e o postal é um fundo emblemático na sua gestão, na sua forma que aconteceu no passado. E é um fundo de pensão sui generis, porque se o patrimônio dele não é tão grande, patrimônio financeiro. O seu patrimônio pessoal o coloca lá em segundo, terceiro lugar, que ele tem quase 140 mil participantes. E o dinheiro é curto, pessoal. E numa família onde o número de membros é extenso e o dinheiro é curto, há muito choro, muita reclamação, muita falta de entendimento. É isso que acontece num postado. Eu acho tudo isso normal. Tudo que se chega aqui e se fala verdadeiro ou não verdadeiro, não verdadeiro por falta de entendimento, compreensão, eu não me aborreço. Eu acho até bom. E é por isso que eu aceito, eu sou o primeiro a aceitar os convites que me fazem, como a Légio lá no Rio de Janeiro me fez, lá no fundo de pensão que eu passei por lá. Como já pela segunda vez que eu venho aqui no Senado. Com prazer. E virei mil e uma vez se me convidaram. Então, o que eu quero, a situação do postado, pessoal, como eu falei, é emblemática e de conhecimento geral. Ninguém conhece mais a situação do postado, ou melhor, no Brasil não se conhece mais uma situação de administração do fundo que é do postado. Nem da Previ, que é o maior fundo de prestação da América Latina. Da Petos nem se fala. Da Funcef, esse é que não se fala mesmo. Ninguém conhece. Mas, do postado, todo mundo conhece. Por quê? Porque a gestão foi tão temerária, para a gente ficar usando o eufemismo aqui, que se espalhou no mundo como gás, no Brasil. E além fronteiras. Então, o postado e hoje, pessoal, para vocês terem um, para a gente ter um plano, são dois planos que eles administram, é o BD e o Postal Prev, que é um plano CV. Esse plano BD, ele foi saudado, que nem o doutor Luiz aqui falou, de fato, 2008. E ele tem 30 mil participantes assistidos, vamos dizendo pensionistas e assistidos, e tem 58 mil participantes ativos. Já o Postal Prev tem 116 mil, não, 96 mil ativos e tem 5 mil aposentados. Aí você tem a dimensão do plano. Mas o grande problema do Postalis é o plano BD. E, só falando alguns pontos, assim, pegando a deixa com o mote, que nem diz o cara do cordel nordestino. Vamos lá. A gente tem hoje, no plano BD, umas reservas de 14 e poucos bilhões, vamos dizer, 14 e meio as reservas matemáticas, e nós temos um patrimônio de 2,8 bilhões. Então, a gente tem um déficit absurdo aí, gigantesco. E a intervenção, pessoal, é bom que se diga que a gente tem uma fronteira restritiva, um assíntodo, dê o nome que quiser, que é a legalidade das coisas. A gente tem que atuar dentro da legalidade. Quando o Estado vem, intervém, ele vem como última solução para aquele plano. E eu passei por muitos planos de benefício, uns seis como intervenção, e recuperei os todos, mas eu não vi tanto problema como eu vi no Postado. E esse ato, ou déficit, como queira chamar, financeiro, ou atuarial, ele é, por si só, já diz tudo. Aí eu vou abordando esses déficits, o que se falou aqui na mesa passada. Por que precificação? Na hora que o Dr. Luiz falou da precificação, as coisas que a gente faz tem que ser bem pensada e bem encaminhada. Eu não dou um passo sem meditar. Eu, às vezes, dou dois passos para frente e três para trás. Mas ele falou que a gente fez uma precificação e deu como exemplo o ETB, a Bolsa. E falou no SERP, SERPROZ, vamos dizer, a questão de PROS onde é aqui? Eu fui o interventor do SERPROZ, eu vim de lá. Então, o que tem lá no SERPROZ, eu sei o que aconteceu, por que não se fez lá, porque eu era o interventor de lá. E hoje o SERPROZ, a sua diretoria, que a presidente está me esperando agora, a hora que a gente almoçar agora é meio-dia, junto, a doutora Ana Corte. E eles seguem, eles procuram seguir um relatório final da intervenção. A Bolsa de Valores, pessoal. Vamos falar só desse investimento, que ele é emblemático, que ele reflete os outros. A gente aplicou lá, pessoal, na Bolsa de Valores, 360 milhões só o postário. O fundo de pensão que investiu lá foi o SERPROZ, o SERPROZ, para não confundir com o patrocinador, o SERPROZ e o postário. A gente não sabe, pessoal, qual é a razão desse pessoal, o SERPROZ e o postário, querem uma Bolsa de Valores. E o seu CEO, ou seja, o cabeça de todo o grupo, ele foi decretado à prisão dele, pela segunda vez. E foi, saiu gravação aí com o Ministério Público, soltou ele, comemorando, soltando foguete, por ter enganado os bestos, a palavra dele. Os otários, como diz o dilema do prisioneiro, quando a gente estuda filosofia, o cara, não vamos falar em filosofia aqui, mas ele diz que é boa, não age racionalmente a maioria, né? Então, é por isso que o interventor procura agir de forma racional, a gente segue na teoria do jogo. Então, esse cara, ele fez, eu tenho três processos contra mim, dele. E era quando eu estava no SERPROZ, não é? Esse senhor. Olha, e nas empresas deles se aplicou 900 milhões, só o SERPROZ, só o postário. E as garantias desse investimento era a própria Bolsa, pessoal. Quer dizer, você vai fazer um investimento num objeto qualquer e a garantia é objeto. Se não tiver objeto, não tem garantia, pessoal. É uma imoralidade esse investimento, pessoal. E foi ele, é emblemático. Os outros vêm na mesma linha. RTSA, pessoal, a gente, quando eu, meu modo de trabalhar é o seguinte, eu me envolvo com todo mundo, com a Direita Unidas Correia, com o senhor, com o governo, com quem for, com os participantes. Todos os participantes estão aqui, as associações, eu chamei todos. Me dê dica, me dê uma alternativa de solução. Conversei com a diretoria toda do Correio, o senhor presidente saiu, que entrou, e o que está entrando agora, o general, vou conversar. Conversei com o senhor ministro, que sabe, a gente conversa com o Tesouro Nacional e com a SESPROZ. Pessoal. Então, como o tempo é pouco, é o que a gente tem com o resto, é para dias e noite, não tem muito. Então, a RTSA, nós calculamos agora, e o Correio assumiu o compromisso, essa informação importante comigo, de mandar para a PUC, que eles contrataram, para a gente trabalhar junto ao Tesouro, porque junto à SESP, a gente já está trabalhando. E a gente calculou, deu 1 bilhão e 400 milhões. Se Deus quiser, nós vamos receber isso aí. O bem em São Melo, pessoal, a gente entrou com o Tesouro, porque a gente contratou um escritório americano e não há como entrar com um processo de investigação, de relação, de culpabilidade do Melo. A gente, para poder entrar com a ação, a gente está... Quem trabalha com a gente, outra coisa, a gente não dá um passo que não vai conversar com o Ministério Público. As nossas ações, elas são legitimadas pelo Ministério Público Federal. Então, existe essa falácia toda por desconhecimento. Você está entendendo? Eu só digo uma coisa, nós vamos resolver o problema do postário. Quando eu digo nós, somos nós intervenção, administração do pessoal, a gente... O próprio Correio, patrocinador e todos os interações, nós vamos chegar a uma solução. Infelizmente, a lei não nos permite a gente ficar esperando receber para depois fazer o equacionamento. A gente está trabalhando numa estratégia previdencial que tem, por base, causar o menor dano ao participante. O ideal era salvar o plano BD, mas salvar a um custo muito alto, como tem saído para a Petra. Eu tenho conversado muito, pessoal, FUNCEF, a gente está no Ministério Público, numa parceria grande, FUNCEF, Petra. A gente está com o dirigente Daniel, tal presidente. A gente tem trabalhado. A gente, e eles são testemunhos dirigentes dessas entidades, que a gente está com o Ministério Público de mão dada lá. O que a gente quer, eu digo uma coisa, quem se... Falam só para terminar. Por que é que eu fiz essa prefiscação à nossa equipe? Pessoal, escute só. O patrimônio hoje era 2,8... Eu vou pegar o postal prévio. Lá, todo dia, chegam relações de pedido de desligamento do plano. Se o patrimônio do plano, do jeito que está na contabilidade, por 7 bilhões, o cara que pede para sair, ele vai levar o percentual dele sobre 7 bilhões, pessoal. Mas, na hora que eu precifico por 2,5 bilhões, só está levando sobre 2,5. Eu faço isso para preservar o direito de vocês que ficaram no plano. Isso tem que ser entendido. O estatuto, pessoal, o doutor Luiz sabe que sabe isso. Não tem como a gente mudar um estatuto se não mandar 60 de antes para cada participante a mudança. Como é que eu estou mudando o estatuto sem ninguém saber ainda? Eu vou mudar. E as mudanças do estatuto vão ser operadas no sentido de fortalecer a governança. Ninguém está mudando lá. A gente quer o participante lá dentro. Cada participante vai receber. Isso que falam, pessoal, eu acho... Eu não culpo e nem fico com raiva de quem fala, porque eu acho que eu acredito mais à falta de conhecimento. Não é nem maldade. É falta de conhecimento e muito obrigado. Obrigado, doutor Valdes.